Música É o sol da luz E o céu a contemplar Jesus Música A cruz é me morrer Seu sangue assim deixe eu morrer Só que eu amo o meu Senhor E o eterno salvador Jesus Eu só quero querer O lugar do céu Senhor Eu só quero A tua mão Serra o teu poder em mim Eu vi a tua mão A meia o meu coração Eu só quero Ser vida a ti A meia o meu coração Eu sou o Senhor Eu venho do teu grande amor Quero só andar na luz E o céu a contemplar Jesus Eu sou o céu a contemplar Jesus Eu sou o céu a contemplar Jesus Eu só quero Eu sou o céu a contemplar Jesus Eu sou o céu a contemplar Jesus Eu só quero Sempre a ti Eu sou o céu a contemplar Jesus Eu sou o céu a contemplar Jesus Eu sou o céu a contemplar Jesus Eu só quero